Eu adoro a ideia de você ser solista e tome a decisão que tomar, eu vou estar com você. Ainda dá tempo, não é tarde demais. Até quando você vai continuar com essa farsa? Eu patino como hobby. Meu pai nunca me apoiaria e nunca me apoiou. Talvez esse seja o sonho do seu pai, mas qual é o seu sonho? Já fez essa pergunta por acaso? Com a Lily, a casa era pura alegria, pura luz. Bom, até que aconteceu o acidente. Que acidente? Até quando você vai continuar com essa ideia maluca de que a filha dos Valente é minha sobrinha? Eu não sei o que está acontecendo, mas o seu silêncio me deixa muito mal. Não é nada. Não... não viaja, Luna. Você está louca de me interromper quando eu estou falando? Nós somos profissionais, Ramiro. É isso o seu compromisso com o grupo? Se chega tarde no ensaio, como confiamos em você? Não, não, não. Não quero saber nada do meu passado, Nina. Nada. Não quer saber ou está com medo da verdade?